Salve tabuleiros, tudo beleza? Leandro Gaminho na área. Rapaz, eu tô aqui num parque de diversões de gente grande, viu? Aqui na Triton Multimarcas os caras têm as melhores e maiores picapes e variedades de carros, velho, que você pode imaginar. E eu tô aqui hoje, meus amigos, pra conhecer uma picape que eu tô olhando pra ela agora, icônica. E é linda, hein, velho? É a Muscle Truck, já ouviu falar? Se inscreve no nosso canal, todo dia tem um vídeo novo. E vem comigo que eu vou apresentar pra vocês da melhor maneira a Ram 1500 Rebel. Ah, ali eu gosto assim, ó. Já tô aqui filmando a Rebel, já tá chegando uma 2500 ali. Tem 2500 aqui, tem Rancho, tem Cherokee, tem... Eita, tem a Marocona V6 ali, velho, ó. A SW4 agora ficou pequena, hein? Velho, olha que coisa mais linda, velho. Ah, o primeiro contato que eu tô tendo com a Ram 1500 Rebel, eu gostei, porque ela já vem com os pneuzinhos Falcon, Wide Peak, Alter Ram. Lembrando que a iluminação dela é full LED, claro. Se você for ver toda a teoria, que a galera já tá divulgando tudo, eu não vou ficar falando isso, não. Eu vou colocar meu ponto de vista aqui e colocar as minhas impressões. Gratisona, modo lindo de ver, hein? Caraca, lembrando o chifrão do bodão aqui, camerazinha frontal. A sensor de estacionamento, lembrando que ela tem todos aqueles detalhes, né? Que você pode imaginar com o auxílio de segurança, que é frenagem autônoma, leitura de faixa, tudo que tem direito. E eu acho legal esse capozão aqui invocado com entradas de ar levantadão, mostrando a potência aqui de um Rem 5.7. Tô curioso, vou apertar aqui pra trancar duas vezes. E aí... Já deu a partida. Eu acho legal que os motores V8 estão muito silenciosos, velho. E ela já vem com os itens todos escurecidos do jeito que eu gosto, né? Já gostei que ela tem os embleminhas aqui, ó. O bodudo. Rapaz, legal demais, hein? Ram box na lateral. Agora com trava, muito bom. Tá trancado. Vamos ver se... Olha, gostei também, ó. Já vem fumezão aqui na lanterna. Vamos destrancar ela. Ó. Aí abre. Ram box. Isso aqui é muito bacana, velho. Olha que cedo, hein? Tchum! E já fechou, já. Muito legal. Claro, você acaba perdendo um espacinho na caçamba. Outro detalhe, ó. Tudo na chave, velho. Isso é comodidade, né, meus amigos? Aqui eu tô falando de uma picape que quando lançou tava com o seu valor aí de 430 mil reais. E hoje, colocando ágil e tudo que tem no mercado, já passou dos 500 mil. Cara, legal, hein? Essa proteção zona aqui. Iluminação LED. Isso é muito bacana, ó. Até que enfim, né, velho? A picape é a Ram americana, né? Um ícone. Então, muitos trabalhadores compram ela. A tampa, por ser desse tamanhozão, não é tão pesada, não, viu? Vou confessar pra vocês. Gostei que ela tem um sistema de amortecedor. Demorou, mas chegou até que enfim. Vem com esse sistema. E deixa eu ver aqui se ela... Será que ela sobe também? É. Aí ia pedir demais, né, meus amigos? Tô aqui conhecendo em primeira mão. Como eu gosto de dizer, a verdade nua e crua. Outro detalhe. Aí, se você quiser, meu amigo, olha só. O que a Toro fez com a Ram 1500. Agora você tem a opção de abrir também. De ladinho, de guidinho. Que coisa legal, velho. Falando nisso, tem uma Toro Ranch aqui, ó. Já, já vai estar no nosso canal também. Escapizão. Cara, lindo demais. Bruto. Aqui é pra facilitar, né? A carga e descarga quando você precisa apoiar a barriga e tudo mais. Sensacional. Vamos fechar aqui. Eu tô curioso pra ver o interior. Vem comigo. Sempre. Vou começar aqui pela traseira. Nossa senhora. Eu ia falar palavrão, mas eu vou me segurar. Porque, meus amigos, aqui tem o tal do espaço, viu? Não é por nada, não. Mas olha o tapetão de borracha que eles... Da melhor qualidade, né? Que não deixa o líquido cair. Não esparramar pro tapetinho, pro carpete aqui. Outra coisa muito interessante. A porta dá uma angulação de 90 graus, velho. E aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Estamos precisando, né? A idade já não permite mais. Mas a minha perninha aqui, 1,70m de altura, fica muito bem espaçada. E outra coisa que eu devo falar, viu? Cheirinho de carro novo é bom demais, viu, cara? Bom, ó. Tô vendo aqui o sistema de som. Então, o sistema de som dessa picape aqui é agressivo. E o tetão solar todo escurecido também. Charme à parte, né? Até que, enfim, os carros estão vindo com iluminação LED clarinho, bonitinho. Deixando mais sofisticado, mais harmônico. Bora ali, ó. Cara, uma coisa que vale dizer, né? Olha só. Típico carro americano, tomada 110, USB normal, USB do tipo C, que é aquele menorzinho. Carrega mais rápido, vale dizer. Tem resfriamento do banco aqui, ó. Na verdade, é aquecedor, né? Já senti que deu uma aquecidinha. Isso aqui, velho, só vai usar quando tiver muito frio, viu? Ó, a saída de ar-condicionado, claro. Porta, garrafa, USB também não vai fazer falta, não. Ó, dois, quatro, seis, oito, meu amigo. Tem pra caramba. Fora o tabletizão ali, né? Agora a rainha engata naquela bolinha. Então, velho, realmente, vamos ali pra frente. Caramba, deixa eu ver se não vem carro, né? Porque a porta é grande, hein, velho? Eu vou até abrir o ângulo aqui pra você ter uma noção. Ó o tanto que abre, velho. Sensacional. Tudo esprecida. Hum, do jeito que eu gosto. Sensor de ponto cego, seta no retrovisor, banco elétrico com certeza. Vidro zoantante, recolhe o retrovisor. Ascendimento automático do farol, que é LED. Regulagem da pedaleira. Ligar e desligar a tomada que tem lá na caçamba. É. É. Realmente. Vou pôr o pé aqui no freio e apertar pra ligar de vez. É. Direção elétrica. Muito macio. E as assinaturas aqui, né? Os detalhes, o Rebel, pra tudo quanto é lado. Ah, vamos abrir aqui, ó. Ó, aqui eu também consigo abrir a caçamba, cara. Que legal. Pra abrir, pra dar uma ventiladinha. Pra abrir a telinha. Ó. Já foi abençoada aqui, tá louco? Abre metade, depois abre mais metade. Muito bem. Aqui você abre a janelinha traseira. Que legal, velho. Aqui abre o telhado inteiro. Ah, que sensação boa. Retrovisor, bordo infinita. Você ainda tem alguns comandinhos aqui. Muito legal. Olha, tem um head-up display gigantaço. Você consegue ver aí, ó. Tá meio tiltado aqui, porque... Né? O telefone não reconhece. Mas, ó. Agora acho que vai melhorar. Na hora que dá zoom, ele tá falhando aqui. Mas, cara... Muito da hora. Eu não vou dar um rolê, não. Essa aqui é de um cliente da... Essa picape aqui é de um cliente. Chegou aqui. Eu falei, cara, vou ter que gravar a tua caminhonete. E aí, realmente, velho. Olha. Aqui tem um portão objeto. Lembrando que aqui, ó. Carregador por indução. Aqui você consegue desligar o controle de tração. O toal roll. Desliga o sensor frontal, o traseiro. Tem um bloqueio da suspensão. Auxílio. Indecida. Off-road, 4x4 low, high. Que tecnologia, meus amigos. Olha só, né? Eu falei que o retrovisor guarda infinita tem diversas funções. E uma delas... Me vira a câmera. Ha, 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 velho. Olha a qualidade disso, velho. Você consegue ter a visão total traseira. Quando você tá com aquelas cargas gigantaças... Ó. Aqui é o retrovisor comum. E aqui é high definition. Ha, ha. Só no Mahami e Kent's Rebel. Ou no Land Rover, né? Land Rover também tem isso. Mas, enfim... É a primeira vez que eu tô tendo contato. Tá mais que aprovado. E, claro, né? A pergunta que não quer calar, né? Eu quero é olhar o coração da máquina, viu? Ó. Os acabamentinhos aqui. Meio fibra de carbono. Meio que não. Realmente um luxo só, velho. Um monstro. Disfarçado. Poxa, gostei da aberturinha aqui. Discreto. Olha, com uma mão. Eu gosto assim. Carro novo, né, velho? E sobra espaço, hein, velho? Pro V8 aqui, hein? Você tá maluco. O cheiro de carro novo é bom demais, né? Fica aquele cheirinho de plástico sendo queimado. Mas é bom, hein? Olha. Que máquina. Tá de parabéns. E uma coisa interessante, né, velho? Por ser rebel, né? Rebeldia em pessoa. Amortecedores Bilstein. Então mostra... Então mostra a capacidade off-hold dessa brutona aí. Que tecnologia, viu? Eu tô muito faceiro, mas faceiro. Que gurico short novo, mas essa é uma apresentação rápida e estática, porque eu estou pasmo, velho. Realmente, uma baita picape, viu? Vale? Com certeza. Vale sim, senhor. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais vídeo. Tchau.